Venenosa, ei, é pior o que cobra Esse é o melhor momento da sua tarde, começando agora a Hora da Venenosa com a Ankaila Ribénez Ela é o que? Fofoqueira Fofoqueira Maloqueira Chama coisa boa pra tua vida Alegria vem, bom humor vem Descontração vem Chama, pede pra Deus Pede coisa boa Agora manda embora da tua casa Tristeza, show Mal humor, show Enfermidade, show, depressão, show Fim de semana, vem Fabiola, uísque Contas vem Mas que vem é dinheiro pra pagar as contas Porque se tá pagando conta Porque você tá conseguindo pegar as coisas Vamos lá Seguinte Tá começando a Hora da Venenosa Fabiola Raipertstein em Londres Já foi detida ou ainda não? Por isso que eu falei Fabiola, uísque Uísque em Londrina, você já viu malte O Scott O Scott Seguinte, está começando a Hora da Venenosa Com a Keilin aqui, com várias notícias E a gente quer começar com uma notícia Importantíssima sobre Faustão Faltavam aí 5, 10 minutinhos Pra gente começar a Hora da Venenosa A Keila me chamou ali e falou assim Olha, eu tenho uma notícia O rim transplantado do Faustão Funcionou Que legal Essa era a notícia que eles aguardavam E a esposa do Faustão Tá radiante A Luciana A Keila vai contar essa história pra gente agora Vamos lá, Keilinha 47 dias internado, né? Bastante tempo E a mulher do Faustão A Luciana Cardoso Fez um comunicado Agora há pouco Sobre o estado de saúde do Faustão, né? Ela falou que o Faustão Que está internado há 47 dias Como eu falei Ele venceu a rejeição Do rim Que ele recebeu em fevereiro O Faustão precisou passar Por um tratamento Mais intenso E há dois dias Eles tiveram a notícia boa Dos médicos Que a rejeição do órgão Foi superada Porque até então Eram três semanas Que o corpo do Faustão Estava lutando Contra o órgão Olha que interessante Há dois dias então Eles receberam essa notícia E mesmo assim Acharam melhor esperar Esperar Pra ter a confirmação De que está funcionando legal Já está funcionando A mulher do Faustão A Luciana Diz que a luta ainda não acabou Como ela disse É uma jornada Mas que já é possível Visualizar a linha de chegada Entendeu? Porque antes disso Desses últimos dois dias O corpo dele Estava rejeitando O órgão transplantado E eles estavam Nessa expectativa Do órgão funcionar todo dia O Faustão Estava passando Por hemodiálise diária Porque ele não tinha O rim funcionando Era a hemodiálise Que fazia a filtragem E funcionava Como se fosse o rim E agora Há dois dias O órgão está funcionando Olha que boa notícia Gente Nós estamos aqui felizes Muito Eu estou até emocionado Aqui porque Eu gosto muito do Faustão O Faustão é demais Acho um cara incrível Eu tenho um carinho especial Por ele De verdade E esse cara Ele Merece Ele merece Essa vitória Ele já ajudou Muita gente Vocês não imaginam Ele nunca contou O Lombardi Trabalhou diretamente Com ele Eu lembro uma vez Que o Lombardi Chegou em casa E trouxe um presente Que ele ganhou do Faustão Ele falou Olha isso aqui É para ocasiões especiais E hoje é uma ocasião especial A gente estava começando A crescer aqui No balanço geral O Lombardi falou assim Eu prometi que eu ia abrir Isso aqui Numa ocasião especial Isso aqui eu ganhei do Faustão Aí o Lombardi lá em casa Lá em casa contou para a gente Falou assim Poxa, eu trabalhei com o Faustão Faustão já ajudou tantas pessoas Inclusive o pai da Fabiola Foi ajudado por ele Muita gente Vocês nem imaginam O tamanho da solidariedade do Faustão O tamanho do coração Ele não gosta de ficar contando Porque quando começa a falar Ele fala Não, 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 não Mas ele é uma pessoa muito bacana Não, ele já deu casa Faustão é muito querido De verdade Ajudou muita gente Que precisava É uma pessoa Olha Ele é iluminado Porque tudo que ele fez Deu certo E vai que está dando certo Olha, a gente fica muito feliz Faustão Você deve estar assistindo a gente aí No hospital Receba, tá? A nossa alegria Receba aí O nosso desejo Que você tenha alta logo E ó Pelo que eu te conheço O rim funcionando Eu não sei não Eu não sei O homem sai Ele foi mordido pelo bichinho da televisão Olha Eu fui jantar na casa do Faustão Com o Lombardi Eu conversava com o Faustão Parecia que ele estava sentado aqui no programa Foi ou não foi o Lombardi? Foi, foi Ele sabe de tudo O programa de estratégia De Olha, eu acho muito legal Quando vocês fazem isso Quando vocês fazem aquilo Eu falei O Faustão Ele falou assim Não, eu gosto de acompanhar Ele é um cara Obviamente que ele manja de televisão Ele ficou tantos anos Aos domingos Também nos sábados No Perdidos na Noite Em outros horários Programa diário também Mas você sabe que o Fausto Eu era repórter da Folha E a gente Eu encontrava ele com certa frequência E ele sempre falava Você vai fazer televisão E eu achava que era Sim, estava puxando meu saco E aí quando eu comecei em televisão Ele lembrou E ligou pra mim E deixou uma mensagem Lembra? Se você tivesse me ouvido Eu falei que você É sensacional É isso aí Só pra arrematar A gente falou do Faustão Nós vamos falar pra todo mundo Que está nos vendo em casa Ou está num hospital Ou está numa clínica Você também vai conseguir Vai conseguir e muito Boa, Lombardi É isso aí Muito, muito Muito bom Lombardi, você é de um Você é de uma sensibilidade Exatamente O teu rim também vai funcionar Sim, sem dúvida Tudo vai funcionar A sua quimioterapia vai funcionar A sua medicação vai funcionar Claro, claro Olha, acredite Acredite que vai dar certo O amor da tua família vai funcionar O que você estiver precisando Vai funcionar Vai funcionar E eu acredito nisso Acredito, acredito nisso Tio Fausto, sai louco Eu quero comer pizza Boa Ó Sair pra jantar com camisa de time É cafona ou é estiloso? Tem um famoso que foi jantar com a esposa Vestindo a camisa do time do coração Ai O cantor Léo Santana Léo Santana Eu não vou dar minha opinião sobre esse assunto O cantor Léo Santana é a dançarina Lory Improta Mulher dele, né? Tiveram uma noite romântica Foram jantar em um restaurante de luxo em Salvador A Lory estava toda trabalhada no preto e dourado Toda arrumada, chiquérrime Ela é gatíssima, né? Bonita E o Léo Santana apareceu usando essa camisa aí, gente Do time de coração dele Do Esporte Clube Vitória E ainda era numa versão regata Que é pra todo mundo ver o suvaco Caçaram A roupa do Léo Santana levantou o debate Sobre o uso de camisa de time, né? De futebol, né? E um homem escreveu Se até o Léo Santana usa camisa de time Quando sai com a Lory Quem sou eu pra não usar, né? Tá vendo? Um mero mortal E a Lory respondeu Deixa ele com vários emojis de gargalhada É... Não dá Fizemos uma enquete Opa! Ô, Judite Ela falou sério Não é subaco É suvaco É suvaco Judite fala subaco É suvaco Não, é suvaco Aqsila Aqsila Ó, seguinte A perguntinha da nossa enquete Usar camisa de time em encontros amorosos É legal ou é cafona? Vai lá nas redes sociais e participe conosco Lombardi é cafona? Cafonésimo Cafoníssimo Keila É antitaxa de natalidade Se você quiser não fazer, filho, não Compre a servete, a camisa e sai Parou Judite Eu acho da hora É muito legal Cara, eu comprei uma camisa da Roma Deve ser linda Coisa linda Uma da Inter de Milão Linda Nossa Lindo Muito bom Simone Pira Eu gosto Eu gosto Eu meto a camisa de time de futebol Eu adoro, adoro Não, não dá não Mas de time brasileiro eu só visto uma A ré Só a do Parmeira E é verde Só a do Parmeira Guarda lá Que domingo tem que usar, hein Domingo Domingo Paulistão na Record 18 horas imperdível Palmeiras e Santos A final do Paulistão Que campeonato Palmeiras e Santos Clássico Bom A atriz Cláudia Orrana Tomou um susto Meu Deus O que ela encontrou No banheiro do hotel Que deixou a atriz Apavorada Foi um ladrão Uma banheira Foi um ladrão Não Foi uma câmera escondida Pra ver ela tomando banho Não O que ela encontrou? Uma vassoura A Cláudia Orrana Ela tá em Porangatu Em Goiás E ela bem chegou Nem chegou direito na cidade Tá enfrentando Grandes desafios A Cláudia Levou um grande susto Quando chegou no hotel Porque uma perereca Invadiu O que? Epa Isso mesmo Uma perereca Um sapinho, gente Perereca Invadiu o banheiro Do quarto Que ela tá hospedada Vamos ver a perereca Vai ver a perereca? No meu quarto Tem aqui um matinho Vocês tão vendo o matinho Aí entrou uma perereca Caçarola Uma perereca Pequenininha Da perereca Ela também Dandada Ela é filhotina Bem, é uma pequena perereca, né? Oh, linda Meu Deus Ah, é uma perereca Ah, eu tenho medo Eu tenho medo Isso é um girino Ah, eu tenho medo Uma pererequinha pequenininha O Lombardo tem medo Você tem medo? Ele tem medo Acertou! Tem Tem medo Perereca Que mais que eu tenho Que eu bato Aranha Para Aranha Que eu bato o chinelo Hoje tem convidado especial Aqui no Balanço Oba Pode entrar Olha só quem é Coloca o primeiro vídeo Pra gente Por favor Olha aí Cara Ela tá tão na sua Eu não sou mais o Greg Eu sou o Chris e Greg Não sei ninguém Eu não tenho identidade Podemos ir à praia Pegar meninas Podemos ir à morrada Pegar meninas Cara Ela tá tão na sua É É ele mesmo O Greg Quer dizer Esse é o dono oficial Da voz do Greg Aqui no Brasil E a gente localizou ele A gente vai conhecer ele? Vai conhecer Caramba Quem é ele? É o Eric É o Eric Eric Bugles É O Eric é dublador Oficial do Greg Na série, né? Todo mundo odeia o Chris Aliás, a dublagem dele Foi muito elogiada Até pelo Vincent A gente tem uma tela Que é o intérprete do Greg Tem o Vincent Tem a imagem do Vincent Elogiando o Greg Vamos ver Vamos ver Todo mundo no Brasil Agora está me pedindo Para assistir Everybody Hates Chris Em português E eu tenho que dizer Eu sinto muito bom Cara, isso é super legal Não é como sair com o carro Do seu pai Porque esse carro é seu Podemos ir à praia Pegar meninas Podemos ir à Manhattan Pegar meninas O que é isso? Eu não pegava nada Ele só planejava Não pegava coisa nenhuma O Vincent Martella Tá rindo à toa Depois que nós começamos A campanha Aqui no Balanço Geral Viu, gente? É isso, Brasil E olha Sabe com quantos seguidores Está o Greg O Vincent Martella 4 milhões e 100 Ele não passou Ele tem mais seguidores Que eu Está bombando, filho Olha aí, ó Você já segue a gente Lá nas redes sociais, né? Martella Pois bem E aí E o Greg brasileiro O Eric Ele vai falar com a gente? Ele vai falar com a gente Ele abraçou a campanha Que a gente criou aqui Para aumentar o número De seguidores Do Vincent Martella Nas redes sociais E agora O Vincent passou o Tyler Como o Gotino falou O Tyler está com 2 milhões e 300 O Vincent já alcançou Os 4 milhões E o Greg está fazendo o maior sucesso O Eric, dublador brasileiro Também está ganhando fama com isso, né, gente? Falou do Greg Falou dele também E agora ele vai falar com a gente Oi, Gotino Oi, galera do Balanço Geral E aí, público de casa Tudo certinho? Meu nome é Eric Bugle E eu sou a voz do Chris e Greg Quer dizer, do Greg De todo mundo Eu odeio o Chris Eu tenho mais de 20 anos Trabalhando com dublagem E muitos personagens já foram E voltaram na minha vida Eu já dei inúmeras vozes Mas o Greg Mesmo em todos esses anos Continua sendo um dos personagens Mais marcantes da minha carreira E um dos personagens Que eu mais amo Ter dado voz Inclusive é sempre uma felicidade Quando eu vou a algum evento Ou alguém me encontra na rua Ou manda mensagem mesmo Pelas redes sociais Lembrando do Greg Falando quanto esse trabalho foi legal Quanto esse trabalho foi marcante Na vida da pessoa Então é maravilhoso Esse carinho Que vocês têm pelo Greg Pelo nosso trabalho E é maravilhoso receber isso E é muito legal Que o Vincent Esteja tendo essa oportunidade De receber Todo esse carinho enorme Que os fãs brasileiros Têm com todo mundo De vez Que é inacreditável Inclusive eu tô acompanhando Os posts do Vincent Desde quando ele postou ali Com a camiseta Falando do Brasil E depois falando da nossa dublagem Do Brasil Assistindo em português E aí depois A repercussão Da campanha Simplesmente genial De vocês Que é um sucesso tremendo Então eu só tenho a agradecer Ao Vincent Pelo trabalho que ele fez Em todo mundo Deu Cris A todo mundo No planço geral Também por essa repercussão Maravilhosa Que tá tendo tudo Que tá chegando até em mim Que sou a voz do personagem Eu tô recebendo Inúmeras mensagens de amor Inúmeras seguidores E sério É muito carinho Que vocês estão me mandando E eu tô achando isso Inacreditavelmente Maravilhoso E agora é aquele negócio também Vamos torcer pro Vincent Vir logo pro Brasil Pra ele poder sentir de pertinho Todo esse amor E todo esse carinho Que o povo brasileiro tem Com todo o mundo Eu odeio o Cris E com o Greg E por que não Com a voz do Greg Cara Ela tá tão na sua E olha só Se vocês entrevistarem O Vincent aqui no Brasil Me chama Eu quero conhecê-lo também E quem sabe Olha só Eu posso dublar a entrevista Pra vocês Em tempo real Olha que incrível Um abração gente Beijo pra todos Que cara legal Que cara legal Ai meu É genial Ele dublando a entrevista Se rolar já tá combinado Que cara bacana Gente boa A vida vai mostrando pra gente Né Essas coisas A gente vai conhecendo gente Cara bacaníssimo Cláudio Aed entrou em contato Muito legal Pedi pra nossa produção Falar com ele Muito legal Ele falou Não posso ir aí ao programa A gente convidou ele pra vir ao programa Ele falou Não posso que eu tô no Rio Ah mas é muito legal Ele tá no Rio de Janeiro Ah de Janeiro Ele falou Não posso mas posso mandar o vídeo Então vem participar E ele falando do carinho Depois do lance do balanço Quantas pessoas estão indo Na rede social dele Mandando carinho pra ele Muito legal Você gostaria de dublar quem? Eu gostaria de dublar Ah eu acho que eu tenho Eu me identifico muito com ele Né Eu pareço com ele Eu acho George Clooney George Clooney Muito caro E você Renatão É convencido Kojak É Kojak Kojak Mete bronca na moçada Quem é o Kojak? Você não sabe Ela não sabe quem é o Kojak Tinha até uma música Kojak Que mete bronca na moçada É maca de macarrão? É Eu acho que você O Lombardi queria dublar o The Rock O Da Lonnie Jones Que careca também O Tinão é fã do The Rock Zilu Ixi A acusada de mentir Na ação que moveu contra o irmão do Zezé A briga na família continua, Keila Gente, essa família do Zezé briga, não A Zilu tá sendo acusada de mentir No processo que ela move contra o ex-cunhado O Wellington Camaro A Zilu processou o ex-cunhado, o Wellington Depois de bater em boca na internet Ela pediu que ele fosse obrigado a retirar as publicações do ar Que falavam dela, né? E foi proibido de falar o nome dela Também não podia mais falar dela O irmão do Zezé também deveria pagar 50 mil reais pra Zilu O processo teve uma reviravolta agora A Zilu juntou no processo uma procuração Que ela fala que mora em Goiás Com a irmã, a Rosileida Os advogados do Wellington disseram que a declaração é falsa Que a Zilu tá mentindo Porque a Zilu mora em Orlando, nos Estados Unidos E que quando não está em Orlando Ela tá na casa dela, em São Paulo Onde tá a Vanessa atualmente morando, né? A situação pode complicar Porque pode configurar um crime Já que uma declaração falsa, né? Dá problema, né? O que pode acontecer agora é que o processo não deve ser mais julgado em Goiás E também pode ir parar na mão da polícia Que deverá fazer um levantamento sobre a conduta da Zilu Olha isso A assessoria da Zilu negou as acusações Explicou que ela é proprietária, sim, de um imóvel em Goiânia Um apartamento onde a irmã dela mora lá E que a Zilu tem vários imóveis Um nos Estados Unidos, um em São Paulo e um em Goiânia E ela se divide entre esses três imóveis conforme a necessidade Os advogados do Wellington Camargo, o irmão do Zezé Disseram que estão tomando medidas cabíveis Que eles acreditam que a declaração falsa no processo É uma evidência de má fé Essa notícia saiu na Fábio Oliveira Muito bem Dois famosos que fizeram par romântico por quase 15 anos na televisão Se reencontram Dez anos depois do último trabalho em que atuaram juntos Quem são os famosos que voltaram a se reencontrar? Você conta? Eu vou contar Seguinte Dois famosos fizeram um par romântico por quase 15 anos na televisão E se reencontram dez anos depois do último trabalho em que atuaram juntos Quem são os famosos? Eu particularmente gosto muito dos dois Eu sou muito fã Não sou pouco fã, não Eu sou muito fã Eu não sei É a dona Nenê e o seu Linneu Lembra deles, gente? Gente, a Marieta Severo foi assistir uma peça de teatro do Marco Nanini Ele tá fazendo essa peça lá no Rio de Janeiro Os dois trabalharam juntos por quase 15 anos na grande família A Marieta sempre fez questão de elogiar o marido da ficção, né? Dizendo que o Nanini é um ator incrível E ele é mesmo, gente O Nanini no teatro eu acho ele ainda mais incrível que na televisão Grande aluno É um grande aluno de quem vir Meu Você deu aula pro Marieta Nenê Eu ensinei na Nenê Ele fazia dupla no começo, há muitos anos, com o Neila Torraca Sim, uma vaga Maravilhosos Muito bons, muito bons Mas a Nenê, eu gostava da dona Nenê e do Linneu na grande família Achava um casal maravilhoso Muito bem Nós temos aqui a nossa dona Nenê Quem? Sabe quem é? Quem? Cláudia Ayed, a nossa diretora Olha ela Parece ou não parece Marieta Com a Marieta Severo Beijo, Claudinha, nossa diretora aqui, ó Vem pra cá Olha aí, ó Parece Dona Nenê É a dona Nenê Nossa dona Nenê E o Dante é o Linneu E o Dante é o Linneuzinho É o Linneurinho É o Popozão Seguinte Domingo tem Paulistão, final Palmeiras e Santos Mas antes tem show do só pra contrariar no Allianz Parque A Janice de Castro tá lá na porta e conta pra gente direto do estádio do Palmeiras É isso mesmo, Janice? Boa tarde pra você Boa tarde, Gotino, Lombardi, Keilo e Judite Que alegria falar com vocês Olha, eu vou explicar por que eu não estou gravando dentro do Allianz Parque Por que eu tô aqui na parte de fora Isso porque o estádio vai receber dois shows de pagode Um hoje e amanhã, é Tem show do só pra contrariar com Alexandre Pires E a operação pra receber a decisão de domingo tem que ser rápida Porque olha, a previsão do encerramento do show de amanhã é às 10 horas da noite Então o Palmeiras vai ter no máximo 18 horas, né? Para ajeitar, né? Para correr tudo, para deixar o gramado tudo preparado Para a grande final do Paulistão até às 4 horas da tarde de domingo Isso porque a bola rola às 6 horas E a torcida do Palmeiras, claro, tá animadíssima para a decisão Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos até à tarde de ontem A expectativa é que esgote tudo hoje Lembrando que o Palmeiras tem que vencer por dois gols de diferença Para conquistar o tricampeonato estadual Feito o que não acontece há 90 anos Já o Santos, como venceu o jogo de ida por 1 a 0 Joga pro empate para levantar a taça após 8 anos E o último treino do Santos, antes da decisão do Paulista Vai ser com os portões abertos O treino de amanhã na Vila Belmiro Vai ter entrada gratuita para os torcedores apoiarem o Peixe nessa final E todos os detalhes, a decisão entre Palmeiras e Santos Claro que você acompanha aqui na Record Então anota aí A transmissão começa domingo às 5 e meia da tarde A bola rola às 6 horas E Gotino, você aí vai estar com a gente nessa transmissão, não vai? Opa, 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 chamou, falou Tô aqui, tô aqui Domingão, vamos estar lá Eu vou estar lá torcendo O Palmeiras é o time da virada Vou estar cantando Santos E, ó, vai ter muita gente torcendo pro Santos O Johnny tá torcendo pro Santos também, né? Olha aí Seguinte Palmeiras e Santos O pessoal escreveu aqui Chamar o garçom, desafio do Paulistão Que desafio é esse? Tiraram até a nossa bancada aqui O que é isso? O que é isso? É uma margarida O que é isso? O margarida É hoje aqui o desafio, hein? Desafio, mas peraí É o seguinte O que você vai aprontar? É o seguinte Só pra te avisar Talvez você não entendeu direito Vai ser domingo agora Aliás, é o seguinte Trouxe um negocinho pra você E um negocinho pra você Mas o São Paulino Não tem problema Você vai torcer pro Santos E ele vai torcer pro Palmeiras Porque não adianta eu dar do Santos A Keila vai ficar no meio Torcendo com os dois A Keila veio de verde hoje É, palmeirense É, eu não quis dizer sobre isso Mas, ó Presta atenção Você que tá aí em casa Não pode perder o Paulistão, hein? É domingo, meu filho Ó, 18 horas Avisa todo mundo Santistas, palmeirense Aqui na Record 18 horas, tá bom? A pita, a pita vai Sabe o que vai ser o jogo? Aliás Parque É isso mesmo Então, todos os palmeirenses Seus santistas Liga aí na Record Quem tiver em casa E vai ver o melhor transmissão Do Brasil Qual que é o desafio? A melhor Aqui, ó Esse juiz aí, sabe o que é? É um trouxão Que lembrou, ó O lance é o seguinte Eu quero ver aqui Já que Olha, já passou Por baixo da minha perna Vai, brincadeira Eu quero ver aqui Quem é o melhor de embaixadinha Vamos começar pela melhor Porque eu sei que as mulheres Sempre fazem Ah, quem faz mais embaixadinha? Mais embaixadinha Eu não sei fazer, eu não sei Vai Você vai aprender hoje Vai cair aí, Keila Tá aí Você começa a hora que você Desafio das embaixadinhas Eu não sei fazer Vai Eu não sei Quer uma mão? Meu Deus do céu Vai, Marcião Eu vou contar uma coisa Eu não consigo fazer Agora sim Uma cena, pelo menos Não consegue E se eu quicar aqui pra você? Vai Calma, Keila Pelo parra Vai, vai Agora vai O último, hein? Vai, ó Só fazer Não precisa chutar, não Eee Duas Duas Ele não ensina Ele não ensina Eu usei Eu, Lombardi, agora Lombardi, Lombardi Segura a fichinha pra você Vamos lá, hein Tá valendo um jantar A gente, ele abriu até o paletó Abriu O Daniel que vai pagar Oh, mano, ele puxou bonito Mais uma vez Um, dois, três, quatro Olha aí, velho Muito bem Mais uma tentativa? Vocês que mandam Mais uma Quicando ou sem quicar? Não Então vai Uma Duas Mas ele tem, ó Valeu de quatro Ele conhece Valeu de quatro ou de dois? Valeu de quatro Então Ele é jogador Não, não, não Eu tô jogando nada Eu sou perna de pau Não, eu sou perna de pau Parei de jogar há 40 anos Dois Três 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 Oito Oito Muito bem Manda lá Quer mais uma Ou quer ficar com os oito? Mais uma Mais uma Segura pra mim aqui Vamos lá Peraí Calma, calma Calma, borboleto Calma Calma Tem um pintinho Tem um pintinho Isso, vai Vai Uma Dois Três Três Cinco É, ia lembrar as coisas É, ia pegar no gol É pegar no gol Vai continuar Vai você agora Vai você Não, não Dois minutos Vai Mais um Rapidinho Beijinhos o nome Peraí Peraí É por isso que ele é um juiz Vai Então vamos Um Um Três Ó Ó Aê Garoto Aê Jogou na portuguesa Jogou na portuguesa Vai, beijinho do louco Vamos lá Pra Laura Okamura Cantora japonesa aqui de São Paulo Vitória Leal Trabalha na produção do Fala Brasil E tá fazendo aniversário hoje Angélica Fontes e a mãe Silvia de Minasol André e Silvana da Zona Norte de São Paulo Josefa de Marcelino Vieira no Rio Grande do Norte Ela e Santos de Sorocaba E Adriana Rosa dos Santos da Zona Norte Quem faz aniversário hoje Quem? São jornalistas José Alberto Blandi Luciano Ormelas E Fernanda Morbidelli Grande beijo Tem beijo Eu tenho beijo pra Maria Helena do Manda Aqui Beijo Vai, Judite Um beijo pra dona Marluz Que é tia do Johnny E um beijo pra todos Você falou Minasol Eu lembrei dos meus parentes lá de São José do Rio Preto Beijo pra todos vocês Meus amores Sexta-feira, né? Hoje Beijo pra Lígia Borges Beijo também pro Dinho Volante do São Paulo Do Grêmio Foi campeão do mundo A estrada Lú O Alan lá do Império da Custada Todo mundo Beijo grande E a gente pessoal de Osasco Pensamento do Lombi Vamos lá Mesmo conhecendo suas limitações Jamais deixe de acreditar no seu sonho Aê É Tá Foi realmente uma semana maravilhosa Amanhã tem balanço geral Uma da tarde Tá? Amanhã A gente vai ter que vir? Não, amanhã tem o William e Gardinale Ah, o William e Gardinale Isso E a gente volta na segunda-feira com muito mais Domingo tem o quê? Domingo tem Paulistão na Record Fala aí, garçom Domingo Paulistão na Record Às 18 horas E você não pode perder Palmeiras e Santos Então, avisa todo mundo aí, gente Queirinha vai estar com a gente? Beijo grande, minha gente Balanço fica por aqui Vem aí na tela Terra Prometida Fiquem com Deus Curtam o final de semana Com as pessoas que você ama Com as pessoas que você gosta E a gente se encontra Grande abraço Vamos dar aquele abraço Vamos lá De novo Tchau, tchau 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 Tchau